Bem, estamos com o vereador Zé Diabel. Zé Diabel, a zona rural está passando por um processo, depois dessas chuvas, um processo de reorganização das estradas. O senhor tem se empenhado bastante para que o acesso, tanto dos veículos como dos transeúteis, possam circular normalmente. Gostaria que o senhor falasse como estão as ações dessa revitalização das estradas. É verdade. Em primeiro lugar, eu quero aqui agradecer a Deus por tanta chuva que hoje está caindo na nossa região. Muita terra molhada, o pessoal trabalhando a todo vapor, muito feijão, melho plantado, agricultor. O homem do campo é um homem de coragem, sabe-se? Na hora que a chuva cai, ele é incansável, ele vai à luta e não para, enquanto ele não planta e não corre. Mas a gente sabe que a chuva é boa, mas sempre traz as consequências. E dessa vez foi mais um ano de chuvas fortes na região e as estradas, nossas estradas, na área rural, muito estragada. Eu visitei toda a área rural, sabe-se? Na região que a chuva afetou mais e pude constatar os estragos que a chuva deixou. Mas mesmo assim, você vê o campo feliz, satisfeito. E estamos, sim, estamos correndo atrás no sentido de ajudar o secretário Francisco a melhorar rapidamente todas essas vias que foram danificadas. E graças a Deus, graças a Deus, quase todas as áreas que foram danificadas já estão sendo recuperadas. A Vásia, por exemplo, foi em transitário, já está rodando tranquilo, Lagoa do Rancho, São José. Agora estamos na região da Baixa Funda, do Mosquia e do Papagaio, que são as áreas que ainda não estão trafegando carro. Mas se Deus quiser, com fé em Deus e os homens da boa vontade, com o apoio do nosso secretário, do nosso prefeito, que tem sido incansável rapidamente para melhorar a situação dessas estradas. Se Deus quiser, demais, eu acho que acredito que até segundo ou terceiro, todas as estradas já estão livres para o pessoal viajar livremente para a cidade, quando eles queiram ir. O pessoal da Caissara 1 e 2 também estavam cobrando uma ação emergencial. Eu não sei quando vai ser, vocês já começaram. Gostaria que o senhor falasse como é que estão as estradas de lá também. É verdade, as estradas lá também estão danificadas, mas a gente está dando prioridade, sabe? Aquelas estradas aqui não estão passando nada. Tem estradas aqui que não estão passando nada, só morro. O pessoal estão andando 3, 4 quilômetros a pés até o ônibus dar para ir. Os alunos, já tem a localidade que os alunos não estavam estudando. Por exemplo, no Idaga de Paulo, os alunos estavam sem estudar. Ontem a gente liberou as estradas do Idaga de Paulo. No Mosquito, Papagaio Luiz, o ônibus não está conseguindo chegar até lá. O aluno tem que ir de moto até o local que o aluno vai. Na Baixa Abunda também é essa mesma situação. Então, amanhã a gente já inicia aquela região do Mosquito e Papagaio. Então, a gente está dando prioridade, principalmente, aonde não está passando nada. Mas, com certeza, não tenho dúvida disso, o prefeito pediu agilidade e as máquinas estão trabalhando a todo vapor. O sábado não tem feriado, todos os dias. Enfim, a fim de adiantar e melhorar essa situação. Então, a zona rural, em breve, vai estar toda sanada, as estradas. Tranquilize, então, as comunidades rurais. Com certeza, com certeza. Vocês que estão nas comunidades que foram afetadas, podem ter certeza que não chegou ainda, porque nunca tem que checar tudo em um dia. Mas o prefeito está cobrando muito do secretário. Ele teve reunião e ele pediu agilidade nesse trabalho. O diretor de Omares está todo vapor. E não tenho dúvida que, em breve, a gente está com as estradas todas concluídas. E agora a gente está, sabe, é só citando o prefeito, oração de terra, semente para o homem do campo, que agora é a hora de a gente plantar, aproveitar as molhações, para que a gente possa tirar o nosso sustento no campo. O homem do campo precisa de chuva e de apoio, porque coragem de trabalhar eles têm. O homem do campo precisa de chuva. O homem do campo precisa de chuva,